Como emagrecer sem abrir mão de tudo o que você gosta de comer? No emagrecimento é normal que você deixe de comer com frequência certos alimentos e às vezes até mesmo eliminá-los, pois eles possuíam muitas calorias. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar algumas dicas para você continuar comendo sem medo de engordar. Reduza a quantidade. Reduza o tamanho das porções dos alimentos que você gosta, permitindo-se saboreá-los sem mesmo precisar exagerar. Use pratos menores para criar uma ilusão visual de porções maiores e evite comer diretamente da embalagem, o que pode levar a um consumo excessivo. Faça substituições. Faça substituições saudáveis nos seus pratos favoritos. Por exemplo, opte por versões de baixa caloria ou de grãos integrais em vez das opções convencionais. Use ingredientes mais saudáveis como azeite de oliva em vez de manteiga ou adoçantes naturais em vez de açúcar refinado. E só lembrando que as versões Diet Light não necessariamente são melhores do que a versão comum daquele produto que você ama tanto. Então, muito cuidado. É sempre importante verificar ali, sempre ler o que está escrito nas embalagens. Foque nos nutrientes. Concentre-se em adicionar alimentos ricos em nutrientes à sua dieta, como frutas, vegetais, proteínas magras, grãos integrais e gorduras que são saudáveis. Isso não apenas vai te ajudar na perda de peso, mas também aumenta a saciedade e proporciona benefícios à nossa saúde. Se você é uma pessoa que não está satisfeita com seu corpo atual e busca melhorias na sua qualidade de vida, não deixe de conhecer o Lift Detox Caps, que são cápsulas que vão te ajudar a conquistar o tão sonhado emagrecimento, promovendo melhorias na sua saúde, queimando gordura localizada, acelerando o seu metabolismo que vai te ajudar a perder peso mais facilmente, além de outros benefícios. Gostou e quer saber mais, não deixe de clicar no link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado. Mantenha-se ativo. Praticar exercícios regularmente é muito fundamental para emagrecer de forma saudável e equilibrada. O aumento da atividade física pode te ajudar a compensar algumas calorias extras que você vai consumir ao desfrutar dos alimentos que você mais gosta. Por isso é tão importante que você não perca esse ritmo. Porque aí, você gastando aquelas calorias a mais, você vai poder comer aquela gulosema que você tanto gosta. Moldere o que você gosta de comer. Reserve momentos específicos para desfrutar dos alimentos que você tanto gosta, em quantidades obviamente controladas. planejar esses dias que você pode comer aquilo que você quer, pode ajudar a satisfazer os desejos sem comprometer o seu progresso geral. Você não vai estar aumentando de peso, você vai continuar na perda de peso. E naquele dia que você marcou como um dia especial para você comer aquela besteira, aquela gulosema que você tanto ama, não vai fazer diferença desde que você continue no seu ritmo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e também deixar o seu like. Até mais! Tchau! Tchau!